Fala galera, beleza? Vamos continuar aqui com o Turtle Valley. O jogo está saindo som. Por que não estava saindo som? Ok, vamos lá. Dar continuidade aqui, né? Aos esquemas. Não, amiga, eu não estou aqui, então deve estar lá. Vamos ver como é que está aqui a situação. Faltam 5 dias para os queijos. 36 para os abacaxi. E 3 para esse daqui. Foi o que eu pensei, já tinha aparecido mais aqui. Beleza, já temos aqui uma boa grana já, cara. Boa grana. Faltam mais 3 dias para os outros vinhos de fruta antiga. Certo, então logo logo teremos uma ótima grana. Certo. A carta, recebemos madeira. Deixa eu dar uma spawnada aqui no criador, né? Ah, cara, isso aqui é muito útil. A tecla é muito útil. Pelo amor de Deus. Vou pegar aqui e não posso esquecer, né? Sempre tem algum que eu esqueço. Ok, se eu não estou enganado, esse daqui de cima é o de qualidade. Certo, então... Eu tenho que colocar no outro baú. Só para lembrar porque eu já fiz, né? Já fiz, né? A colheita dos lá de baixo. Então, eu preciso colocar esse aqui no baú certo. Então, 146 de ouro já. Ok. Eu preciso colocar neste baú, né? Exatamente. Que é o que tem mais de ouro aqui. Então, de morangos já temos aqui 66 mil. Só do de ouro, hein? Mais 40 e poucos ali. E ainda aqui, mais... 3... 4, né? Praticamente. 7... É, mais 100 mil só ali, rapaz. Praticamente 100 mil só ali. Nos normais, né? A gente vai faturar bem esse mês de novo, hein, rapaz. E aí a gente vai poder investir, né? Nos totens, porque... Os totens são muito caros, velho. Meu Deus do céu. Tá, nenhuma gosma tigre. Nenhum slime tigre, né? Gosma frisita, mas... 26 slimes normais, né? 7 azuis. 3 vermelhos e 2 roxos. Infelizmente nenhum tigre, né? Mas não tem problema. Ah, deixa eu guardar isso aqui aqui. Tá. Esse daqui aqui. Hoje vamos abrir esses geodos, certo? Porque vai que a gente consegue alguma coisa boa, né? Deixa eu ver se não deixei mais nada pra aqui. E tá, nossas barras de irides estão ali, porque... Eu tenho que lembrar, né? E... Ah, eu não tenho ovos normais. Eu tenho que tirar. Ah... Mesmo temos ovos maturadas. Eu perdi a oportunidade de... Pegar as normais. Mas tudo bem. Depois eu tiro aqui alguns... Alguns jarros, né? Só pra poder... Só pra poder... É pegar... Pegar... As ovos normais, ok? Vamos guardar aqui... As ovos... Slime tigre. Certo. Ah, eu esqueci. Não dá pra... Pra quebrar nada hoje. É o estifal do ovo. Eu tinha até esquecido. Eu nem ia gravar isso, mas... Já estamos aqui, né? Vamos em frente. Ok, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu posso comprar mais morangos, né? Ah... E eu acho que dá... Tempo de plantar com qualidade. Então... Comprar aqui... 100, vai. Pronto. 100 coisas. Ah... Vamos comprar isso aqui. É isso. Animal do caralho. E... Ah, eu não sei nem fazer conta, velho. Pronto. 110. Flamingo. E... Esse daqui eu já tenho lá um, eu acho, né? Ok. Não vamos perder tempo falando com ninguém. Vamos embora logo. Vamos só começar aqui o festival dos ovos, né? Quem sabe a gente perca esse ano, né? Porque a gente ganhou todos até agora, hein? Ganhamos todos até agora. Então... Quem sabe venha a nossa primeira derrota, né? Ok. Não ficou nenhum. Engraçado que aqui não ficou, né? Com... Porque eu acho que tá sim com o design do... Do mod. Mas eu tô falando besteira, mas faz tanto tempo que eu não vejo o design normal dos personagens que eu nem lembro, mas... Como é que eles são. Vamos lá. Sai do meio, galera. Que eu tô passando. Ah, não é. Ah, era assim, era assim. Ok. E... E... Sai, Maru. Sai. Sai. Sai que o que tá aqui é meu. Sai. Peguei. Ali embaixo. Aquele eu nem sei como é que pega aquele ali de cima, mano. Eu realmente não faço ideia como é que vai ali pegar aquele... Aquele dali. Certo. Ah, vamos correr pra cá. E tem mais uma ali em cima. Esse aqui. Esse daqui de cima. Tempo de pegar mais. Tempo de pegar mais. Aqui. Mais um, mais um, mais um, mais um. Peguei. Nossa, era a criança que tava escondida ali, velho. Eu achei que fosse um ovo. A criança. Ah, ok. Não tivemos a nossa primeira derrota, né? Que pena. Que coisa triste, né? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O vencedor. É óbvio, né, meu irmão? Respeita, rapaz. Dez ovos ali. Onze, eu acho. Nem vi quantos que foram. Meu prêmio. Ganhamos ali mil ouros, né? Não paga o que eu gastei na loja, né? Tudo bem. Deixa eu beber um copo d'água aqui, rapidinho. Cara, eu esqueci de pegar os itens do... Nem mais, eu esqueci. Ai, que deu. Passa aqui. Depois a gente vai passar na estufa. Pegar os itens que estiverem lá. Oh, beleza. Olha só. Ovo de avestruis de iridio, rapaz. Passamos bem já, ó. Passamos bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. E eu acho que não tem mais triunfo. Passa lá pra baixo, né? Já que eu preciso... É... De uma galinha que dê ovo nulo normal agora. Eu vendi aquele ovo nulo, mas não é o ovo nulo com qualidade. Ovo nulo... Normal que eu preciso vender. Isso é triste porque eu não vou ter tão cedo, né? Menos que eu gaste dinheiro com ele. Certo? Vou aproveitar que a gente não viu ainda o design do Krobos, né? E no dia seguinte eu vou... Vou lá comprar um ovo nulo com ele. E vender. Ovo nulo normal. Ok. Deixa eu colocar aqui. Temos, ó. Dois ovos. Deixa eu ver se tudo é de iridio, rapaz. Depois eu vou... Eu vou ver se eu faço várias máquinas, né? Pra gente ter um estábulo. Estábulo não. É um celeiro, né? Só de avestruz. Só de avestruz. Deixa eu ver aqui. Tá mais oxicoco. Caramba, nem vi, cara. Que eu tinha jogado oxicoco ali pra dentro. Oxicoco é só do outono, né? Se eu não tô enganado. Mano, toda a gente vai... Eu ia falar florescer, mas não. A gente vai inundar esta fazenda com... Com oxicoco, cara. Porque a gente tem muitos já. Muitos oxicocos pra plantar. Muitos mesmo. Certo. Então, bora dormir. É isso aí. Ó, ajeitar. Ver quantos minutos de gravação, né? Simbora. Vai chover amanhã aqui. E vai chover de novo lá na ilha. Hoje tem um carrinho. Aham, tá bom. Dá uma bomba. Ela quer que eu me mate, né? Eu me mate, mas beleza. Vamos dar uma olhada aqui embaixo no celeiro. Certo. Ó, faltou um morango aqui que não tinha florescido ainda. Só esse morango. Ô, merda, viu? Dá uma olhada aqui. Olha só. Mais alguns oxicocos. Dá pra trazer aqui. Opa, dá pra trazer aqui pra dentro. Ó, rapaz. Opa. Vou usar só isso, só. Eu não quero nem, sei lá. Ok. Vamos pegar aqui o nosso último... Último monte de oxicoco, né? Beleza. Vamos vazar daqui. Não passa, né? É. Que porcaria. Ok. Echei aqui aberto. Até esqueci, mas tudo bem. Galera, galera, galera. Como é que vocês estão? Obrigado pelas trufas. Achei. Um outro ali embaixo. Ok. O celeiro tem mais um espaço apenas. Então, vai dar tranquilo, né? Quando aquela galinha nula nascer. Tinha faltado o pato ali. Pra... Pra cumprimentar, né? Vamos dizer assim. Deixa eu ver. Acho que faltava o pato mesmo. Ok. Vamos lá. Eu não vou na ilha agora, né? Precisaria ir lá pra buscar mais materiais. Pra que a gente possa... É... Pra que a gente possa... Deixa eu colocar isso aqui pra... Fazer mais sementes, né? Depois fazer uma plantação um pouco maior. Aqui nessa área, certo? Mas, enfim. É... Precisava ir lá buscar os materiais pra gente fazer os tótens, né? O tótem, no caso, da ilha. Mas... É um íringo um pouco chato de conseguir agora. Então... Não vou atrás dele agora, não. Vou deixar pra ir em off, né? E quando estiver faltando, sei lá, dois ou três. Aí eu vou lá na ilha, né? E... Em vídeo, no caso. E pego os que faltam. Certo. Eu preciso também pegar um pouco mais de... Como é que é o nome? Caramba. De nozes douradas. Pegar um pouco mais de nozes douradas, né? Colocar o urso aqui. E o... Flamengo aqui. Não era pra colocar em cima, mas beleza, né? Vamos lá no Clint Eastwood, né? Clint Eastwood. E vamos... É... Vamos lá abrir os geodes. Depois eu vou lá embaixo. Depois eu vou no carrinho. Vamos lá. Eu quero ver se eu consigo pegar também desse daqui, né? Desse... Pouco dourado. Ver se eu consigo pegar alguma noz dourada, né? Deixa eu ver quantas que a gente tem. Uns sete. Eu não lembro quantas que a gente precisa, mas... Sete, né? Vamos começar por ele, então. Dourado, então... Olha só. Conseguimos o capacete de coco dourado. Conseguimos a cabeça do... Do fóssil. Cinco brotos de arroz. Andiame e coco. Outra cabeça de fóssil. E acabou. Esse aqui que é melhorzinho. Olha só, ganhamos o baú do tesouro. O baú do tesouro vai bastante, galera. Vai cinco conto. Vou abrir um de cada desse daqui. E ver o que que vem, né? Eu acho que é só itens que eu já dei lá no... Já entreguei, né? Que eu já dei, não. Isso, rapaz. Isso que eu já entreguei lá no... No Gunder, né? São só esses itens que vão vir agora. Certo. Eu não sei ao certo... Aonde que eu posso conseguir os itens que eu não entreguei ainda. Né? Sei que faltam bastante... Bastante coisa, então... Quebrar dois desse daqui. Um do outro e vamos embora. Não perder muito mais tempo aqui. Não veio tanta coisa aqui, preste, né? Mas tá bom. Vamos, ganhamos aqui cinquinho, né? Do... Do... Do balzinho. Já temos mais cinquinho. Ajudando a nossa... Opa. Para do ar. Ah... É, só tem espaço aqui embaixo agora. Galera, falta pouco, hein? Falta... Ou... Tá, eu acabei de entregar... Qual? Esse aqui, né? A... Cianta. Não. Cianita. Cianta, né? Quase a mesma coisa, né? É... Quero ver a forma. Bastante entre aspas, né? Mas... Coisas assim que eu não sei onde que eu consigo. Já começa aí. Tá. E o que falta é completar a coleção do museu. Cozinhe 25 receitas diferentes. Pegue todos os peixes. Complete 10 peixes de ajuda. Envie 15 itens pelo correio. Ah, mas eu já não enviei, mano. Cri todos os itens e envia o item indicado pelo correio. Ah, enviar 15 itens. Mas tipo, é 15 itens de uma vez? Ou é 15 itens no geral? Porque mesmo que for de uma vez, eu já enviei. Mais de 15 itens de uma vez. Aí me complicou um pouquinho ali, mas beleza. Ok. Vamos lá embaixo. E depois eu quero fazer um negócio também. Eu quero ir lá no... É... No deserto. Porque eu quero ir no cassino comprar o relógio, né? Tem muita grana, então... Dá pra ir lá comprar ele já. Custar um milhão, então dá de boa. Né? E aí... É um passo a menos, né? Porque a gente tem que comprar esse relógio, eu acho. Pra poder... Né? Pra poder... Atingir a perfeição. Certo? Então vamos lá. Pouco eu já tenho. Essa lagosta aqui eu preciso vender ela. Certo? Fertilizante básico. Vamos comprar isso aqui. Eu acho que é só, né? O resto... O resto é resto, né? Vamos lá agora... No deserto, né? Vamos lá no deserto. Eu vou vender essas tralhas tudo que a gente tem aqui. Né? Menos o capacete de... Capacete de coco, né? Um dos poucos itens que eu tenho... Oh, caramba. Um dos poucos itens que eu tenho nas duas... Nas duas fazendas, né? Um dos poucos. Tá. Eu vou guardar ele ali na foto. Não tem problema. Olha ele aqui, ó. Cadê? Aqui? Ah, ótimo. Não tem espaço aqui. E... Hum... Maravilha, né? Ok. Vamos vender isso daqui. Isso aqui não me interessa. Opa, não me interessa, sim. Não me interessa por enquanto, né? E... Ah... Eu acho que é só, né? É só. Vamos lá no deserto. Fazer a compra, né? Do relógio. Vamos, minha filha. Me leve até o deserto, por favor. Quase derrubou o celular, mano. Quase derrubou o celular, mano. Ok. Eu acho que eu preciso fazer algumas compras ali também. No... No mercado... No mercado do deserto ali, né? Provavelmente eu preciso fazer alguma compra ali. Mas... Isso vai ficar pra depois, né? Depois que eu descobri o que eu tenho que comprar ali. Você faz sol mesmo no inverno. Na verdade, é um pouco quente demais. Para o meu gosto. Minha pele delicada queima rapidinho no sol. Eu te entendo, minha filha. Minha pele é delicada, mas eu queimo muito fácil no sol. Ah, tá fazendo sorvete aqui. Mas não. Ela não tá vendendo ainda. Na verdade, eu nem sei quando que ela começa a vender, né? Talvez se eu tiver mais amizade com ela. É... Começa a vender... O fertilizante. Ok, meu irmão. Segurei, mano. Por esses mil... Esse um milhão aí. Recebeu a estátua da riqueza eterna. O que eu consigo fazer com isso aqui? Feita de ouro maciço. Para que serve? Também não sei, mano. Sei que eu tinha que comprar. Eu tinha que comprar. Deixa eu ver aqui. Ela aceita morango e oxicoco. O presente que ela gosta. O que ela ama é abóbora dourada, ervilha de cheiro, flor de açafrão, narciso, pé de coelho, pérola, arroz doce. Arroz, doce de manga. É uma coisa só isso aqui? Caralho. Doce, pé de mágica e fragmento prismático. Quem não gosta de fragmento prismático? Mas o engraçado é que eu já tenho muitos coração com ela. Eu tenho muitos. E mesmo assim ela não alterou. Os itens de venda? Eu acho que eu estou enganado. Ela não vende outra coisa, não. Vamos embora para casa. Eu acho que eu vou levar esse coco. Pelo coco lá? Não comprei. Então eu até pego esse, né? De volta para casa. Certo. Vamos passar lá no Crobus, né? Para poder comprar o ovo nulo. E aí a gente volta. Para casa para terminar o vídeo. Fazer para terminar o vídeo. Certo. Eu estou... Demorei muito para fazer vídeo, né? Eu tinha até esquecido disso. Eu vou acabar falando, mas eu sei que ninguém chega nessa parte do vídeo. Mas eu acabei não fazendo o vídeo segunda-feira, né? Porque primeiro que eu acordei tarde para caralho. Acordei muito tarde. Isso porque eu voltei para despertar 4h30, hein? Meio da manhã e acordei era muito tarde. Mas enfim. Eu dei um desânimo, um calor do caralho aqui, mano. É muito difícil. O Crobus não muda, né? Você não é como os outros humanos, né? Vende aqui. Ovo nulo. Eu não sei o que essa estátua maligna faz. Mas vamos comprar, né? E eu preciso ter pelo menos, cara... Eu quero ter pelo menos uns 10 milhões. Para poder comprar o seto de retorno. Eu acredito que ele seja um item bem importante. Certo? Que a gente pode... A gente não... Não podemos, né? Ele faz isso. Ele volta direto para a fazenda, né? Não tem os totens da fazenda. A gente usa o seto do retorno. Certo? Então todos os totens vão para cada canto, né? Então para a praia, praia, montanha... Deserto... E a ilha. Se não me engano são esses, né? E o seto do retorno para que a gente volte para casa, ok? Vou botar aqui para vender o ovo. E esta lagosta. É essa lagosta aqui, né? Eu não sei o que é essa. Tá. Deixa eu procurar aqui o... Isso aqui. Mas é o... Ah, já tinha a lagosta aqui, ó. Eu acho que eu já vendi ela já, hein? Já vendi ela já. Tá. Preciso do... Como é que é o nome, caramba? As fitas antigas. Cadê? Isso aqui também não preciso vender. Fica aqui. A semente rara. Não é fita antiga não, porra. A semente rara. Aqui. Ah, jogo isso aqui. Tá. Semente rara. Eu passei por ela, não passei. E guardar ali agora, já não sei. Beleza. Ok, vamos colocar a estátua lá dentro de casa. E é, eu trouxe mais uma estátua. Eu acho que ela não faz nada. Eu acho. Passar o dia para a gente ver. Passar o dia para a gente ver, porque... Talvez seja porque ela só faz... Isso meio que não, né? Porque... Ela estaria acionando agora, né? Beleza. Vamos dormir. Puxar um ronco, né? E ver se contabilizou isso aqui. Agora ganhamos mil e quinhentos só de vender besteira, né? Porque cinco mil foi do tesouro, né? Ganhamos mil e quinhentos só de vender besteira, cara. Sim, ó. Vai me dar uma coisa. Ah, vai me dar a barra de iridio. Olha só. Ótimo, ótimo. Se for igual o fragmento, né? Que às vezes ele pode dar mais de um. Pode ser bom. Aí, irmão. Beijo aí, caralho. É isso aí, galera. Vou ficar por aqui. Se você chegou até aqui, né? Curte o vídeo. Deixe seu gostei. Escreva o seu canal. Deixe seu comentário. Valeu, falou. E até a próxima. Fui.